Estou aqui nas americanas para mostrar o que sobrou da sessão de DVDs. Está aqui. Sessão de DVDs nem existe mais. Eles empurraram as gôndolas para cá. Tem pouca coisa aqui. Infelizmente, a era do DVD praticamente acabou. Eu comprei muito filme aqui. Tem algumas coisas boas, mas... Aqui o Sessão dos Anéis. O Retorno do Rei. Tem alguma coisa. Tem pouca coisa, infelizmente. Uma sessão enorme que tinha aqui. Um Amor em 145 com o René Zé Weger. É, tem pouca coisa, infelizmente. É só essa gôndola mesmo que tem. Está acabando, vai acabar. É muito triste. Isso. Eu acho muito triste. Eu prefiro assistir filme em DVD do que nesses canais de streaming. Eu tenho muito filme em DVD que não tem canal de streaming. Não, é infelizmente. Vamos ver o que é que tem por aqui. O que tinha de bom já levado. O que tinha de bom já levado. Só tem a sobra da sobra da sobra. É um filme bom aqui com Jack Knife, com Robert De Niro. Jack Knife. Acabou-se, 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 acabou-se. Acabou-se, acabou-se, acabou-se. E ver o que é isso aí, super oferta. Isso era Netflix antigamente. Hoje em dia, para muitas pessoas é lixo. Ninguém quer mais. O pessoal é burro, né? Eu desculpo falar assim, mas é burrice, pessoal. Faz o que a mídia manda, né? O Garoto do Futuro. Eu prefiro ter os filmes do que depender de internet e de canais de streaming para assistir. E para você que já chegou em nossas hojas, americanos, sejam todos bem-vindos. Ranspotting, Sem Limites, com Robert Carlyle, Kelly McDonnell, John Lee Miller. A era do DVD acabou mesmo. CD, praticamente nada. A R$4,00 o CD, mas só tem nada. CD evangélico, que ninguém quer. Felizmente. Se tem alguma coisa que não quer, é sete por aqui. Suzy e os Baker Boys, com Jeff Bridges, Michelle Pfeiffer e Bill Bridges. Tem pouca coisa. Wesley Snipes. A cilada com Wesley Snipes. Esse é o DVD, eu não tenho. R$12,99. Não, mas... Parece que está R$5,00 o DVD. Uma coisa boa escondida por aqui. Não, tem não. Não tem nada mais. O que tinha de bom, o pessoal levou. Deixa eu focar aqui direito. O que tinha de bom, o pessoal levou. Batman, os Cavaleiros de Gotham. O que tinha de bom, o pessoal levou. Quinta-feira violenta. Mickey Rope. Esse também não tem nada. Acho que eu vou comprar esse aqui. Qualquer dia. Um dia entra. Robin Williams. Segredos da noite. Segredos da noite. É. Na época do ragtime. Filme do Milos Forman. É, foi isso. Isso aqui é o que sobrou da seção de DVDs das Americanas. É só isso mesmo. Essa gôndola aqui. Não tem mais nada. Era uma seção enorme que tinha de DVDs. Seção gigante. Acabou-se tudo. Aí fica, né? Depois do streaming. O que é que vai vir? Little Frank Stein. Filma até legalzinha. Não tem nada, 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 nada. O Homem da Máfia, com o Brad Pitt, que não é o Série A. Acabou, não tem nada. Só, 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 filme infantil. Ninguém quer, ninguém se interessa com esse sobrou aqui. O amor não, o amor não tem regras. Tem isso mesmo, os filmes soltos dentro da caixa. Não tem nada, mas tem nada. Especialmente. Outro erro. Outra falha dos DVDs é que soltava os filmes. William Friedkin, um golpe muito louco, com Peter Boyle e Paul Sorvino, o filme do diretor do Wazer Assist. Viggo Mortensen, Paixões da Floresta. Brandon Fraser, Ashley Chu. Pois é, fiz esse videozinho para mostrar o que sobrou dos DVDs nas americanas. Eu vi Diário de um Adolescente com Leonardo DiCaprio. Um filme que eu ainda não comprei, mas eu pretendo. Eu acho que eu vou comprar esse filme. A lista de Shin... Enganei. Pois é. Vou acabar aqui esse registro que eu fiz da triste do triste fim da era dos DVDs, né? aqui das americanas. Mas é... Infelizmente... Os filmes recentes que estão sendo lançados não são mais lançados no DVD. e comprando um aplicativo ou um digital... Alguns... Eu acho que alguns são, né? Mas não é... Vendindo em escala nas lojas como antigamente. as americanas não compram mais filme novo. É o final, é o final. As americanas não vão mais investir em DVD, não. Parece que só no site mesmo. Como eu disse... Como eu disse... As pessoas... A mídia fala, ó... Não comprem mais DVDs. Assistem só no streaming. Paguem esses canais de streaming. Mas... A desvantagem desses canais é que não tem tudo. Não tem... Não tem todos os filmes. Ponte dos Espiões com Tom Hanks é um filme de Steven Spielberg. Um filme... Um filme esse que eu ainda nem vi. Pra quem viu aqui uma sessão... gigantesca de CDs e DVDs, vê isso aqui agora. É uma tristeza. É... Felizmente. Vou acabar o vídeo aqui focando nesse filme aqui do Garoto de Futuro com... Michael J. Fox. Um filme que marcou a minha infância. Pois é. Infelizmente a era dos DVDs está praticamente terminada. É triste, mas é uma realidade. Os filmes recente não serão mais lançados. Ele não vai poder comprar nas lojas. Nem de vender pirata tem mais. O pessoal nem está vendendo mais. É poucas pessoas vendendo na rua os filmes piratas. Não que eu apoie a pirataria, né? Mas... Vamos falar de hipocrisia. Muita gente comprava filme pirata. Tinha muita... O pessoal comprava mais filme pirata que o original. É só ver qual é esse filme aqui que está escondido aqui. Olha, rapaz. Quero ser John Malkovich. Levaram foi o filme. Tiraram foi o filme. É isso que o pessoal rouba é os filmes. Bando de lado, né? Sem vergonha, né? Isso é sem vergonha, roubar os filmes. Um hotel de um milhão de dólares. Um filme do Vin Vendor. Eles se soltam na caixa. É que o pessoal não compra mesmo. É, é isso. Fiz esse vídeo pra mostrar o que sobrou da sessão de DVDs das americanas. Que nem sessão é. Eles afastaram essa gôndola. A única gôndola que sobrou pra cá. Aqui perto da sessão de elétrons domésticos. Pois é. Infelizmente. A era dos DVDs acabou. Boa noite, boa noite. Não é bom dia. Um dia pra todos e tchau.